Ela não pode perceber, aleluia Não dá pra imaginar, não dá pra comparar Seu Brasil, ele faz o que ele quer Soberano e força, fé é o que ele quer Ganha a luta sem lutar Deixa a luta e pá, não está o que ele quer É Deus, Jeová, Deus de vida, de vitória Jeová, Deus de vida, de vitória Jeová, Deus de vida, de vitória A luta, Deus de vida, de vitória Quando Deus te amarei, ninguém pode parar Quando manda a mensagem, a sua terra chega Para a mão, ele é preto, amado E se ele soprava no pé, ele foi Ele só se retorna, sempre é meu pião Era o homem que deu, que derrava o som O seu lado é capaz de parar o seu bom E se ele soprava no pé, ele foi Ele só se retorna, sempre é o que ele quer Ele só se retorna, sempre é o que ele quer Ele só se retorna, sempre é o que ele quer Oh, vai para todos Deus, Deus Vai a luta sem lutar Fez a luta e vá Passar o clínico Oh, vai para lutar Jeová Deus de vida De vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai lutar A tua história Hoje é aqui Quando Deus quer fazer Ninguém imaginará Quando manda mensagem Ninguém quer pegar Passar o clínico Passar o clínico E se ele encontrar Quase certo escondir Ele sempre revolta Sem querer o que ande Acabou o que encheu Que é a mão do santo O teu caso é capaz De parar no seu pão Esse é o Deus do seu Esse é o Deus do seu E seu irmão Quando manda mensagem Passar o clínico Passar o clínico Passar o clínico Passar o clínico E se ele encontrar Quase certo escondir Ele sempre revolta Sem ter reunião E essa obra sem medo De errar a unção O seu caso é capaz De parar no seu pão Esse é o Deus do seu E seu irmão Esse é o Deus do seu Esse é o Deus do seu Esse é o Deus do seu O seu irmão De errar a unção De errar a unção O seu irmão Ele sempre revolta Amoram o seu A aliviar a unção Aleluia A aliviar a unção E o Deus do seu